Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna do Titio Sovika, antes de ver esse vídeo deixa o seu like, o seu like é muito importante para o crescimento da Taverna do Titio Sovika. Rapaziada, todo mundo ficou na expectativa de ver Cavaleiros do Zodiacum, ou outros não, da Netflix, deixa eu dar um espirro aqui, achum, achum, quer dizer, Oxum, achum, enfim, aparece também agora na série, como versão mulher do Oxum, tal que deu polêmica, enfim, aquela briga, não sei o que, que tem que ter inclusão feminina dentro do anime, enfim, a animação da Netflix, a animação da Netflix ficou parecendo sabe o que? Quem já jogou Cavaleiros do Zodiacum online? Eu já joguei, eu tenho um personagem lá, inspirado no yoga, que doideira, até lembro que na primeira parte da série, tinha até uns caras que corriam atrás de helicóptero, enfim, tinham soldados que atiravam, tem aquele episódio lá, que o yoga vai atrás do mestre de Christine, e tem um maluco dando tiro de metranca, tem, mas eu acho que é um pouco exagerado, por mais que seja uma readaptação para vender boneco, para vender camiseta, Cavaleiros do Zodiacum é muito grande, velho, a obra é muito extensa, mas Samikurumada é aquele negócio, ele pega simplesmente porque ele não considera, ele próprio, já falou, que não considera tanto Cavaleiros do Zodiacum como obra da sua vida, vamos colocar assim, e vende para a Netflix, para eles fazerem essa loucura, gente, quem não viu ainda, dá uma olhada, fichou? Espero que vocês vão lá, dá uma olhada, e depois vem conversar comigo, nas redes sociais, espero que vocês tenham gostado, o celular está próprio, venha beber na Taverno de Tio Sovica, por quê, por quê, por quê, por quê? Aqui o metálogo de Pegasus acontece?